Estação TJ informa A Justiça Estadual manteve a condenação a um caminhoneiro que usou as mídias sociais para difamar um posto de gasolina na cidade de Tangará da Serra. Ele foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização ao estabelecimento no valor de R$ 9.980, além de ter que retirar o vídeo difamatório de suas mídias sociais caso isso ainda não tivesse acontecido. A ação partiu do proprietário do posto, que ficou sabendo pelas redes sociais, de um vídeo referente ao seu estabelecimento postado pelo caminhoneiro que teria se indignado com as regras com relação ao estacionamento de caminhões. Ao tentar estacionar no local, ele foi informado de que necessitaria fazer cadastro e abastecer no local para poder parar. O caminhoneiro não gostou das regras e gravou um vídeo com cunho vexatório e desamonador à empresa, que causou repercussão e compartilhamento por outros usuários. O caminhoneiro recorreu da sentença, alegando que exerceu sua liberdade de expressão e que esse fato não configura ato ilícito a imputar responsabilidade civil por dano causado. Mas a sentença foi mantida pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A relatora do caso, desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, apontou que as provas mostram que houve ofensa à imagem da empresa, pois houve várias visualizações do vídeo, o que gera o dever de indenizar. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.